Rimando na minha cidade, uns 4 anos atrás e 4 anos pra frente hoje estamos aí. É mesmo, velho? Você já colou o Jorocaba pra rimar? Então você tá com quanto tempo já na caminhada já? Uns 4 anos e meio. 4 anos e meio? Ah, pode parecer agora. Então quando você tava com 5 meses, ele já tava colando na sua cidade? Já tava rimando, eu fui só pra assistir esse dia. Foi uma maratona de rima aqui, ligou o interior inteiro. Aí você foi pra uma cidade, né? Eu fui, mano. Eu não lembro como que foi o convite, mais ou menos. Eu sei que eu colei lá em Sorocaba, foi uma batalha na escola. Eu não lembro mesmo porque foi há muito tempo, foi o começo da minha carreira. E chegou lá, mano. Tinha vários moleque bons, tá ligado? E pra nós, tipo, sair da capital de São Paulo pra ir ali pro interior pra rimar já era mal gratificante. Porque eram poucas batalhas, tá ligado? Foi no começo de tudo. Nossa, 4 anos atrás não tinha batalha direito não, pai. Não tinha, mano. Tinha, tipo assim. Começou lá na Zona Oeste, Batalha da Quadra, aí veio a aldeia. Aí foi surgindo várias. Foi. A LED já era tradicional, né? Entendeu? E a Zona Oeste era em Pisa, depois mudou, tá ligado? Aí eu colei lá pra concorrer esse campeonato, meio de rua. Final até foi mais underground. Porra, meio de rua, Juninho Pagliato, velho. É, pai. É um parceirão, mano. Da hora, Juninho. Da hora, meio de rua. O cara era irmãozão da Venenosa também, mano. Felizmente foi preso, mano. É mesmo? Tá tirando uns dias, mas... É mesmo? Boa, Juninho. Na verdade vai cantar, meu parceiro. Sabia não, mano. O moleque tinha lojinha lá, sempre tocava o barco lá, da cena lá, mano. Uma pena aí, PJL aí, meu mano. Tamo junto. Real. Mas o rap já vivia lá, né? Aquela época. Já, mano. Começou a ficar mais forte agora, de um tempo pra cá. Com a influência das batalhas de internet, mas desde 2012 o Juninho mesmo fazia batalha lá. É que o interior é mais afastado, né, mano? Daí não tem uma tensão tão grande pra lá. A visibilidade é mais difícil, né? É, a visibilidade. Tipo assim, uma batalha, tem sete batalhas lá, uma só tem canal no YouTube, tá ligado? É, mano. E foda, não tem batalha todo dia. Aí, mas detalhe, aquela batalha lá tava valendo 500 pilas, né? 500 pilas, os patrocínios é forte lá, mano. Tá ligado. Tá ligado. Igual vocês mesmo que foram fazer o evento lá, vocês viram quanta gente tem que gosta da parada. Tipo, tinha umas duas mil pessoas no evento lá, né? Mais. Mais ainda, né? Mais. Então, o pessoal gosta, ele chega com apoio. Só falta mais o pessoal dessa parte de fazer a filmagem, lançar. Pra batalha ficar mais conhecida. Eu acho que, sim, molecada tem que se organizar, tá ligado? No interior é um pouco complicado, mas a sua cidade em específico é grande, velho. Sorocaba é uma cidade monstra, violenta, tá ligado? Tem vários assaltos lá que eu tô ligado, o bagulho é doidão. Sorocaba é uma cidade que eu fui... É, lá é sinistro mesmo. Eu fui carteiro já, né, mano? Então, eu trabalhei em Sorocaba, tio. Eu entrei em umas boquetas lá, eu falei, caraca, aqui é o crime, velho. Lá tem as que vai agir legal lá. Então, eu entrei em umas boquetas, eu falei, aqui é o crime, velho, que o bagulho é doido. Tá ligado? E foi quando eu conheci... Foi nessa época que eu fui trabalhar em Sorocaba que foi quando eu conheci o carteiro malucão que vinha pra Itapevia, aí eu conheci minha mina e tudo aconteceu aqui, tá ligado, velho? Ah, então você tem o pé lá em Sorocaba, hein, mano? É, em Sorocaba foi um dos destinos que me trouxe pra cá, tá ligado? Pode crer. Era pra mim trabalhar em Sorocaba, eu trabalhei dois dias e não tinha mais hotel, mano. Tipo, nenhum hotel credenciado que o correio tinha, a gente tinha que me mandar pra outra cidade. Aí eu fui vindo mais perto daqui. E aí, seu Madruga, trabalhou dois dias só e vazou? Não, parça, eu tava viajando pra trabalhar pra empresa, filho, onde tinha, os caras me jogavam, velho. O bagulho era mó, tipo, uma exploração da porra. Não, mas roubou o mundo, conheceu várias pessoas. Até tropeou um brother seu lá, comentei com você, né? Lá em Caracuiba, na cidade lá, o cara, nossa, você faz batalha de rima? Conhece o Bob? Falei, conheço, falei, caralho, dá hora, pediu pra te mandar um salve, Marcelo, lá. É, trabalhou comigo, mano, dá hora. Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal. E se você quiser assistir o episódio completo, acesse o card aqui ao lado.